Estamos de volta no Trocando Ideias com a sua participação. Muito obrigada. Como é bom quando você participa do programa, fica que fica assim todo, todo agitado. Mas eu quero convidar você que está nos assistindo para o acampamento para as famílias. Ele acontecerá em janeiro, do dia 16 ao dia 18 de janeiro aqui na Canção Nova. É férias, vem com a sua família para cá, vem viver esse acampamento. Nós teremos a presença do Dunga, do Padre Roger Araújo, do Padre Christian Chancar, do Dom Alberto Taveira Corrêa, do Dime da Benedita da Comunidade Canção Nova e do Cassiano Meirelles também, que dá Canção Nova. Então vem para cá, de 16 a 18 de janeiro, separe esse final de semana para passar na Canção Nova. Férias na Canção Nova, acampamento para famílias e acampamento para você. Bom, gente, se você precisar de mais informação, eventos.cancionova.com ou pelo telefone 12-3186-2600. E aproveita e adquire seu kit promocional de ano novo. Você ajuda a Canção Nova a fechar o ano sem dívidas. Está por R$ 45,00, quatro produtos ótimos. O livro Repensando a Vida, do Padre Roger Araújo, o CD Quero Ter um Coração Curado, do Padre Roger Padre Arno, um CD de orações, um CD de palestra, os 10 mandamentos do ano novo, do professor Felipe Aquino e uma agenda Pai das Misericórdias. R$ 45,00, frete grátis para todo o Brasil. E também o livro da Paula. Ah, a Sanatielli, ela falou assim, olha, que bênção de Deus, Paula. O livro está muito bom, estou terminando de ler. Adorei me ver nele. É a menina que trabalha aqui com a gente. Sou muito feliz em fazer parte dessa história. Um beijo para ela. E é isso mesmo, o pessoal está engolindo. Eu convido quem está em casa para adquirir, que vai fazer bem. Bom, esse aqui eu vou levar para ler. Ah, você tem que ler e tem que falar para ler o que você achou. Tem história minha aí? Tem, tem fotinho. Vocês vão reparar como nós melhoramos, sabe? Graças a Deus, os anos ajudam, né? Bom, gente, tem muita pergunta chegando e a Monique vai trazer a primeira desse horário. Gostaria até de agradecer as participações via Facebook, Twitter, e-mail. Não sei se nós vamos conseguir responder todas, mas obrigada pela sua participação. Recebemos um e-mail, ela pediu para não ser identificada e isso vai ajudar muito as mamães de adolescentes. Tem uma filha de 13 anos e tem tido muita dor de cabeça, porque ela não tem responsabilidade e compromisso com as tarefas domésticas. Ah, nossa, também tem. Pois é. E ela fica, e ela diz que assim, se sente angustiada, né? Porque ela não sabe se ela está errada em exigir tudo isso da filha dela. Nem terminei. É isso mesmo? Tem mais pergunta? Querida, podia até se identificar, sabe por quê? Todas as mães de adolescente vão concordar com a senhora. Eu fico pensando, agora a gente dá valor para a mãe da gente. Como é que a mãe da gente aguentou a gente, né? Nós somos, quando a gente se torna mãe, a gente entende. Paula, a minha mãe, ela foi, eu acho que ela ficou doida, né? Porque ela aceitou um acordo nosso, meu, da minha irmã e do meu irmão. De não ter empregado em casa, que minha mãe trabalhava fora, e que nós três assumiríamos a limpeza e a arrumação da casa. Nossa, menina, agora... Deu tudo errado? Não, não sei, né? Ela, acho que ela é muito boazinha. Minha mãe é muito boazinha. Não, Marilene, beijo, aguentou. Lá em casa eu tenho vários tipos de filhas, porque cada um é uma, né? A riqueza que a Pâmela tem não tem a Paola. A Paola tem outras riquezas. A riqueza da Paola é outra, é da outra da Poliana. E uma frase dita para a Pâmela é igual bater na pedra e voltar, e a outra frase, que eu digo a mesma frase, para a Paola, entra e vai. Então, cada uma tem um jeito de você, você conversar. Então, a Pâmela é da comunicação, é a mais velha, e ela tem a idade parecida. E ela é que a gente sempre tem que ficar. Deixou o copo fora do lugar, deixou a bagunça. Mas ela está certa, você que é mãe, está certa de falar. Às vezes a gente se sente cansado. Eu vou ter que repetir quantas vezes, né? Já falei 30 vezes para você, vou ter que falar de novo, né? A mãe ali fala, é isso mesmo. Porque toda mãe de adolescente é assim. Não é que eles não estão escutando. Primeiro, tudo que você fala para eles não é verdade. Segundo, tudo, porque eles estão numa fase de questionar tudo. Se reconstruir. De reconstruir, mas os valores que você já passou estão ali. Na hora da escolha delas, ela está jogando tudo para cima. Padre Janos, nos dá um exemplo aqui na Canção Nova. Ela pega tudo que você montou durante os anos, mas ela não tem outras peças. Ela tem o que você deu para ela de peças. Ela joga tudo no chão. Ela joga tudo no chão e ela pega de novo. Então, ontem ela me fez uma pergunta. Mãe, por que eu tenho que ser de Deus? Porque eu não vou ter dinheiro se eu for de Deus. E por que eu vou ser... Ou por que eu tenho que ser profissional para eu... Então, eu estava lá decidindo se ia ser profissional ou se ia ser de Deus. Filha, ponto. E as vós, as vós do lado. Claro que nós vamos educá-las para serem de Deus primeiro. E eu sempre ensino isso a elas. Filha, você sendo de Deus, o resto você vai conseguir com o seu talento e com as suas escolhas. Agora, mãe, não desista de falar de Deus para as suas filhas. Não desista de ensinar os seus valores do que é certo. Agora, vai cansar, vai. Tem dia que você vai... Ai, meu Deus. Que bom se você tiver um marido para pôr limite. A gente tira computador. Tem uma mãe que a gente escutou assim. Só vou tirar o estômago da minha filha, porque eu já tirei tudo. Tirei o computador, tirei o celular. Tirar o estômago dela, Paulo. Não, não vai precisar tirar o estômago dela. Vai tirando, né? O Celeno vai pondo limite. As crianças precisam de limite. Elas esperam isso dos pais. Isso mesmo. E a gente não pode ter medo de dizer não. É outra situação que a gente está vivendo nos tempos de hoje, que pai acha que não vai ser amado se disser não ao filho. Vou indicar mais um livro da Canção Nova. Ó, maravilhoso. Ó, gente, eu sou fã do professor Filipe. Eu falei que se eu pudesse, se eu fosse escritora, eu escrevia todos os livros dele. Amo o professor Filipe. Sou apaixonada por ele. Ele sabe sobre todos os temas. Problemas no casamento excelente, a vida sexual no casamento excelente, esse educar pela conquista e pela fé. E ele vai dizendo aqui, para meditar, mães más. Porque as mães sempre são más. Ah, é verdade? A gente é muito más. Eu falei, quando é que eu vou acertar com você? Eu sempre sou errada, né? Ó, que bonitinho. Vou ler um trechinho para você, que ele diz assim, olha, eu amei os meus filhos o suficiente para deixá-los assumir a responsabilidade das suas ações, mesmo quando as penalidades eram tão duras que me partiam o coração. Quantas vezes a gente botou de castigo, a gente tirou alguma coisa dos nossos filhos para matar mais a gente do que... Nós estamos contando o segredo para eles, né? Mas, porque a gente ama, a gente corrige. Porque a gente ama, a gente castiga. Porque a gente ama, a gente fala mil vezes a mesma coisa. Não precisa bater, precisa arrancar cabelo de ninguém. De vez em quando eu esquentava. Ah, sim, eu dizia. Eu já esquentei, mas não esquento mais e dá certo sem bater. Ah, sim, mas eu dizia assim para elas. Com qual ouvido vocês querem ouvir? Outra situação que a gente precisa viver, a gente precisa ter autoridade no falar. O nosso não precisa ter som de não. E até o fim. E o nosso sim diz sim. Então, o não não pode ser sim, o sim não pode ser não. Eu dizia, qual ouvido vocês querem ouvir? Eu estou dizendo, não é para fazer isso, é para fazer assim. Ou seja, gente, eu sou brava. Ela tem cara de brava. Quem me vê é que é um doce, mas eu sou muito brava. Sou muito brava, exigente. Aí, vocês querem ouvir com o ouvido de cima? Ou vocês querem que eu acione o ouvido de baixo? Porque o ouvido de baixo, às vezes, funciona mais rápido do que o de cima. Vocês vão me dizer. O de baixo, várias vezes. Então, não é espancar, minha gente. Nós não estamos falando de espancar. Os meus filhos, eu pergunto se eles querem uma mãe boazinha ou uma mãe general. Então, quer uma mãe general? Aí, o Matheus pediu e falou, não, mamãe boazinha. Gente, eu queria partilhar uma coisa, porque como filha, eu fiquei mexida em partilhar. Posso? Desde a hora que eu li a mensagem. Eu vou falar como filha. Nossas mães não são nossas empregadas, tá? Não são. Eu digo porque eu vivi essa experiência, né? Eu fui a filha que, por vezes, a minha mãe pedia para me ajudar a lavar a louça. Eu não ajudava. Nem arrumar a minha cama. Nem lavar as peças íntimas. E o meu pai ficava danado. Né? Porque, às vezes, eu fazia da minha mãe, infelizmente, uma empregada doméstica. E é assim hoje. A maioria, né? Fim para a Canção Nova. Deus foi me formando, né? Porque a gente tem todo um processo formativo. E aquilo foi mexendo comigo e me levando a essa experiência de que eu precisava mudar. Né? Que a minha mudança, a partir da minha mudança, daquilo que Deus ia me formando aqui, eu cheguei até, inclusive, eu pedir perdão à minha mãe. Que bonito. Pelas vezes em que eu... Demorou alguns aninhos, hein? Pois é. Mãe, eu te amo muito. E toda vez que eu vou de férias, e que, às vezes, eu vejo hoje lá a pilha de louço ou a casa um pouquinho mais arrumada, eu vou lá e ajudo ela. Por quê? Porque hoje eu percebo a importância e vejo a minha mãe, coitada, lá, porque ela não tem uma empregada, né? Ela trabalha, né? Os trabalhos domésticos. Então, assim, fica lá nas atividades da casa. E hoje é uma alegria poder chegar em casa e fazer isso. Então, por favor, filhos, né? A Canção, o adolescente, será que eles estão ligados? Imagina. Amem as suas mães, porque elas passam o dia todo trabalhando e, às vezes, ela chega mesmo, olha só em você lavar o seu copo e o seu prato, já é uma grande ajuda. Sabe que tem adolescente ligada? Tem, ó, tem uma adolescente aqui na plateia. Mas não precisa mostrar que elas detestam tirar foto nessa idade, viu? Elas mostram metade do rosto, porque é assim lá em casa. Mas é o seguinte, realmente, as crianças de hoje, é difícil mesmo, né? A geração é do mais fácil, é do celular, né? Que tudo é mais fácil. E a raiva que dá na gente, que elas ficam largadas lá no sofá, né? Você levanta daí, pelo amor de Deus, pega esse copo, leva lá e vai lá. Mas aí, isso é a vontade da gente fazer. Agora, eu tive uma experiência muito bacana com as minhas meninas, que é chamar sozinha, sem falar alto, na frente das irmãs. Chama na altura dela. Até a Supernanny ajuda a gente. Ajuda a gente. Sabe aquela da altura dela? Isso mesmo. Filha, eu preciso falar com você. Você pode vir aqui? Já vê que vai sobrar para mim. Então, vem aqui, por favor. Filha, você acha justo? A mãe trabalhou o dia todo, a mãe está cansada, a mãe está exausta. Eu preciso contar com você. Eu te amo quantas vezes, eu fiz tudo, mas hoje eu preciso da sua ajuda. Eu posso contar com você? Ah, mãe, estou cansada, não sei o que eu sei o que. Gente, eles escutam, escutam. Agora, tem dia, não vou falar para você, eu fiz isso todas as vezes, não. Teve dia que eu, por que você está estressada, mãe? Né? Grita lá na cozinha. Estou cansada, estou suada, estou cansada. E aí, a gente vai começar a falar alto. Aí, você fala, para quê, Paula? Você falou alto. Vai entrar no ouvido, vai sair pelo outro. Então, faça a experiência, Paula. Estou falando para mim, tá? E para você, mãe? Falar no tom delas, no momento delas, e com elas, as sós. Porque juntas, pode se ofender, pode achar, ah, ela, a minha irmã é melhor, está me tratando diferente, né? Não é. Todas as mães passam por isso, né? Gente, tem mais perguntas aqui, olha. Chegou aqui pelo e-mail. Gravidez artificial é pecado? Pode ou não pode? Então, a igreja disse que não pode. E eu prefiro estar com a igreja. Agora, sabe que eu estava assistindo televisão esse final de semana, um pouquinho, um intervalinho lá, e dizia lá dos problemas daquela clínica. Ah, sim, sim. E aonde é que estão os embriões? Onde é que estão os embriões? Nossa, coitada das mães. No fundo, no fundo... No fundo, no fundo, essa é uma consequência que a igreja não quer que aconteça. Porque a vida não pode ser manipulada, ela vale muito mais. Porque quando ela é manipulada, eu sei que ela realiza um sonho, eu acho lindo, gente. Eu não sou... Sabe, a igreja não é contra os avanços da ciência. Isso eu gostaria de partilhar com vocês. A igreja não é contra. Ela faz um convite, né? É, mas ela se preocupa com quem vai estar mexendo, com as consequências dessa manipulação. E ela nos alerta, né? Nos alerta. Há muitos anos atrás, foi descoberta uma clínica abandonada nos Estados Unidos, uma clínica de fertilização in vitro, foi descoberta uma clínica que tinha fechado, os tambores com os embriões todos lá abandonados dentro da clínica. E o que eles iam fazer com aquilo? Então, a igreja, quando ela olha por esse lado, ela olha... Ela precisa orientar. Ela vai muito além da realização de um sonho. Ela vai também ver as consequências terríveis que muitas vezes se tem de uma situação como essa que nós estamos vendo aqui no Brasil. Não ser vivo, abandonado, jogado. Abandonado, largado. Em algum lugar que a gente nem sabe onde está. Então, quando a igreja às vezes se põe contra ou põe algum parecer que às vezes diz Ah, não vai deixar eu realizar o meu sonho de ter um filho. Muito fechada. Muito fechada. Não acredita, não avança assim. Acredita. Só que ela também se preocupa com, vamos dizer assim, os efeitos colaterais, entre aspas, né? As consequências de algo que não está de todo realizado. E nós podemos testemunhar... Que vai além do sonho. Vamos dizer assim, a porta de trás do sonho, né? E nós podemos testemunhar as pessoas que vêm nos procurar aqui na Canção Nova. Nós estamos pela TV, né? São milhares de pessoas que passam pela Canção Nova todos os meses. E as pessoas que experimentam ouvir e obedecer a igreja. Que existe um projeto de vida, de salvação, de alegria, de felicidade para a sua casa, mesmo se você não conseguir ser mãe. E nós somos testemunhas de mães que abriram mão desse sonho para não ir contra a igreja, se abriram à adoção, deram possibilidade a crianças que estavam abandonadas a terem um futuro maravilhoso e hoje são felizes, realizadas. Nós temos essa realidade dentro da comunidade de muitos amigos. Eu lembro de uma das mães da comunidade que me disse, Adriana, eu queria muito ter um filho. Fui na medicina até onde pude. Quando chegou num ponto, eu vi que ali fugiria do que a igreja nos aponta, eu parei. Aí passei a me abrir ao processo de adoção. E hoje ela é muito feliz com o filho. Lindo, 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 né? Tudo lindo. A gente testemunha. Com a cara do pai e da mãe. Não fica? Fica. É outra coisa interessante que acontece. É impressionante. Parece que a genética é dos pais adotivos. Eu tenho uma outra pergunta interessante. A questão é a mesma. Não, a questão vai fluindo, né? Assim como a mulher e o homem vão ficando parecidos com o tempo, pela afinidade, a criança também vai tomando forma daquela família. A vida é tão perfeita, Adriana. Como mães adotivas conseguem amamentar? Uma vez eu fiz uma série de matérias sobre amamentação. O leite sai da hipófise. Ela sai daqui do cérebro. E ela manda sinal para o seio. É interessante. Eu estou falando... Eu não sou médica, tá? Estou falando, resumindo, para todo mundo entender. E as especialistas em amamentação em São Paulo foram me dizendo. Uma mãe que adotou e deu o leite, conseguiu amamentar. Porque toda uma emoção envolvida. Ela como se gestou a criança, né? E gestou o que você falou. Está esperando a adoção. Quando nasceu, chegou a criança, chegou a mãe. É, a gente vive isso. Como se explica isso? Como é que uma mãe adotiva consegue amamentar? Coisas de Deus. Coisas de Deus, que é perfeito. Maravilhoso. Pergunta. Gravidez no namoro. Quais os conselhos que vocês podem dar para essas jovens, futuras mamães? Então, não é o tempo da gravidez. Como a igreja é mãe, é sábia com relação ao não gerar filhos in vitro, ela também aconselha que no momento do namoro não é o momento para se ter um relacionamento de casal e, como consequência, um filho. Namoro é tempo para a gente se conhecer, para dizer assim, de fato é essa pessoa aí que eu quero me casar. Ou dizer, de fato, não é ela, parte para outra. E se chamou, neném. Namoro te dá essa possibilidade, não é? Então, claro, que hoje todos estão sendo incentivados, porque o que manda é ter prazer. Tudo é para hoje, nada é para amanhã. Então, hoje as pessoas têm relação com dez pessoas numa noite. Isso, para mim, é uma agressão. Estou partilhando no meu coração, porque eu não sei como é que uma pessoa pode se doar à outra sem ter um vínculo afetivo, de coração, de alma. Na minha cabeça, isso não cabe direito. Mas pode acontecer? Pode sim. Porque no namoro também, a gente, além de criar afinidade de sentimentos, de pensamentos, a gente também, tudo funciona, graças a Deus, tudo funciona. Força total. Força total. Tem gente que depois que casa, fala assim, nossa, a gente tinha tanto fogo quando namorava, agora casou, parece que apagou. Não, continua. Então, é força total. Pode acontecer? Pode sim. Primeiro, a criança não pode ser rejeitada. Aconteceu? Então, vamos assumir essa vida com carinho. A dureza é que são, às vezes, meninas de 12, 13 anos, 14 anos. Uma menina, uma criança cuidando de uma outra criança. Vai precisar de apoio. Então, a mãe, o pai, a avô, a avó, tio, vai ter que estar todo mundo envolvido aí para ajudar. É o melhor? Não, não é. Não é. Se a gente puder fazer direitinho, é o melhor. Mas, se acontecer, acolha. E outra coisa que me preocupa muito, não case agora. Sacramento, não. Não tem idade para isso. Se não tivesse esse filho, você se casaria? Está se casando só porque você engravidou? É muito sério isso, gente. Sacramento. Para que ele aconteça, existem várias condições. E uma delas é livre e espontânea vontade. Então, não force um casamento agora, não. Deixa as coisas se assentarem. Continue namorando, mas tenta reorganizar a vida. Namorar de fato, não namorido. Não viver um relacionamento de namorido, mas de namorado. Para amadurecer e, de fato, assumir o casamento e viver com alegria. Existem casais que a gente conhece que casaram novinhos porque engravidaram e deram certo. Mas a probabilidade, que é o que a Ciliane está falando, é mais difícil por ser criança. Então, esse apoio materno de uma madrinha, de uma tia que dê esse apoio é excelente. Mas vai chegar a maturidade da mãe de ter o seu espaço, de ter o lugar onde cuidar do seu filho. Isso vai ser muito importante. Então, vai chegar o momento da vida daquela mãe que ela não vai conseguir ficar junto com os pais, na mesma casa, sem ter atrito, sem criar o filho. A gente teve um trocando ideias que só conversou sobre isso. Sobre a realidade hoje financeira de muitas famílias que moram juntas. Vai outro programa. Mas, se você conseguir administrar tudo isso, todas essas dicas da Ciliane foram super valiosas. O que dizer a mãe, que foi a pergunta, foi essa. O que dizer essas jovens que já estão ficando grávidas antes de casar? Então, calma. Uma coisa de cada vez. Não vai decidir a vida num dia. É o dia de hoje que nós temos. O passado já passou. O futuro não sabemos. Vamos olhar hoje e vamos administrar. Hoje, ela está grávida. Ela precisa ir fazer pré-natal. Ela precisa de cuidado. Ela precisa de apoio. Não precisa correr com festa de casamento e ir atrás de pá. Calma. Vai conversando, né, Ciliane? Vai chegar o momento, se possível, daqui a pouco casa rápido. Porque não consegue. Eu não consigo viver sem... Ficar sem sexo. Porque hoje é a maior coisa que os adolescentes falam. Mas, então, casamento não se resume a sexo. Se sexo fosse a solução para todos os problemas, gente, a nossa sociedade seria a sociedade mais feliz. Não tinha depressão, Sandro Domingos. Nada. Não ia ter jovem se matando. Não ia ter jovem se drogando. Não ia existir essa infelicidade. A busca do eu. Existe um vazio dentro da pessoa. Cadê? Cadê? O que que tem? Pois é Deus. Procura um lugar errado. Pessoa errada. Então, é bem isso. Vamos com cuidado. Calma. Vamos com cuidado. Agora, a responsabilidade da maternidade precisa ser dada. Não interessa a idade. É da menina. É da menina. Então, sou livre para engravidar. Ok. Se é livre para engravidar, então você é livre para ser responsável por ela. Você vai assumir. Quem vai cuidar? É quem teve o filho. A mãe vai ajudar. Mas a mãe não vai ser a mãe desse filho. A menina, dentro do meu coração, a gente precisa fazer filho amadurecer. Então, você engravidou. Então, agora, junto com você, eu vou te ajudar. Mas quem vai trocar, quem vai dar banho, quem vai passar a noite em claro, minha filha, primeiro é você. Eu te ajudo. Sabe? A gente precisa fazer filho crescer e amadurecer. A gente tem uns dois minutinhos, né? Dá tempo de mais uma pergunta, Monique? Dá, dá sim. Essa aqui, eu acho que vem muito da questão da sexualidade despertada nas crianças, tá? Ela tem um filho de seis anos e ele, ela encontrou ele, ela é lá de São Sebastião, litoral norte de São Paulo, pediu para não ser identificada. E ela está preocupada com essa situação porque ela viu o próprio filho de seis anos de idade se masturbando. E ela queria saber, né, como fazer com naturalidade, né, chamar a atenção dele, falar, repreender, mas que não venha causar nenhum trauma na criança. Esse menino tem pai? É. Esse menino tem pai, né? Não falou aqui. Então, porque se tiver pai, conversar é a coisa mais tranquila para uma criança estar se descobrindo. Eu não tenho filho menino, mas a gente lê, né? Então, busque orientação, porque os meninos também, às vezes nem é só isso, né? Às vezes está super avançado. O que ele está assistindo? Com quem que ele está ficando? É 24 horas de vigilância, mas eu não tenho condição de ficar 24 horas. Tá, então, quando você não está, quem está de olho no teu filho? Quem está olhando no teu filho? Isso é a preocupação que você, mãe, deve estar tendo, né? Mas tá, agora assistiu, agora já viu e agora está fazendo, né, Celiane? O que fazer? Vai com calma. Se tiver o pai, o pai é o melhor. Não vai gritar, não vai resolver. Não vai brigar, não vai resolver. Primeiro, vamos organizar a vida daquela criança. Ela precisa de um ambiente saudável para crescer saudável. Agora, se descobrir, todo menino se descobre como toda menina se descobre, né? É natural nessa idade. É natural, não existe nada de errado nisso, né? Agora, se tem um pai, o pai vai dizer, filho, não é hora de você fazer isso, né? É o direcionamento. É o direcionamento, né? E, na verdade, eu vejo que é mais o tirar do foco, né? Aquela situação. Você não tem muito o que explicar para a criança agora, nessa idade. Nem sabe o que é aquilo, seis anos. Por isso que eu até falei de um psicólogo, se de repente... Porque existe uma diferença muito grande. Você vê uma criança se descobrindo sexualmente, uma criança se masturbando sempre. É um ano-luz de diferença. Superprecoce com seis anos. É possível que esteja acontecendo isso. Isso. E precisa... Isso é muito complicado para nós, mas veja, pedofilia acontece dentro de casa, minha gente. Muito mais do que qualquer outro lugar. Então, é o que a Paula falou. Você está atenta a quem está do lado do seu filho. Isso é comum. Ele dá sinais. Então, tirar a atenção dessa situação, puxando para brincadeiras, sem dizer que isso é pecado, porque... Que essa é essa palavra. É errado, né? Porque se traumatiza lá para frente, não é... Amor. Não é repreender. É redirecionar. É reeducar. Amor. É. Pedir. Se não sabe o que fazer, peça ajuda. Leia. Vá para... Os psicólogos são ótimos, gente. São ótimos. Ah, eles ajudam. Bem informados, maravilhosos. Gente, quero agradecer a Celiane, Paula. Olha, se deixar a gente rodar, que é a noite toda. Monique, obrigada. Já vamos falar mais para mim, para a gente começar. Olha, obrigada a vocês que estiveram aqui no programa e participaram conosco, você de casa. Como é bom estar com você, você participar com a gente, a gente trocar ideias. Passa rapidinho, né? O programa fica por aqui, a gente volta na próxima semana, se Deus quiser. A Canção Nova é assim. Partilhar vida, partilhar família, partilhar conhecimento, que faz bem para cada um de nós. Faz bem de verdade. A Canção Nova é uma TV que leva o amor de verdade. A você, uma boa noite, um bom fim de ano, um bom Natal. Fica com Deus. Amanhã estamos sorrindo para a vida. Vamos acordar o dia sorrindo para a vida, gente. Às 8 da manhã. Feliz Natal, gente. Feliz Natal. Está chegando. Aplodos. 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 Legenda por Sônia Ruberti